Vamos ler Marcos 8, 29 e 31. Então ele perguntou, mas quais? Como diz que eu sou? Respondendo, Pedro lhes disse, tu és o Cristo. E ordenou-lhe Jesus que ninguém dissesse naquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pedras escribas, que fosse morto e que depois de três dias ressurgisse. Como o Filho. Como o Filho do Homem padecesse. Eu disse que eu, isso seria um ser, mas eu sou. Petrus, mas respondeu e ele disse, tu és o Cristo, tu és o Cristo. E ele pediu que ele não ia dizer nada de ele, porque ele deveria dizer sobre eles. E ele começou a ler, que o Soe dos Menschen foi deslizados e deslizados e deslizados, de que os velhemos, de que os velhemos, de que os velhemos, e que os velhemos e que os velhemos e que os velhemos até três dias.